. 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 Se encontrar um problema profundo E grudar nos negraus do castelo Pense o que você quer Pense e vamos escolher Se me deixo apanhar pode ser Mas será que não vai reagir? Mas e se descobrir se quem sou Quando eu sei que não sou Quem eu acho me quer? Mas quem disse que não? Eu entendo a corte Mas não dá pra saber quem se é Sem saber o que quer eu não sei Então vou me escolher E me pedem que eu sei me perem Que tudo é ruim Ou aqui onde tudo é perfeito Mas não é pra mim Eu vou ter que optar sem tardar Ou pra sempre integrar os negraus do castelo Uma escolha importante Que é tão difícil fazer Que é tão difícil fazer Era um baile real Tipoga e tal Mas a festa não dá medo Me dizer que não é Te diverte até alguém ver o segredo Eu vou prorrogando a crise Agavada, frustrada A empresa, os prodêmicos, os degraus Vou pra casa então É E evitar o encontro Ah, não ligam pra mim Mas melhor ser assim Pois não vai melhorar Pois não vai piorar Tenho que me soltar Tenho que me soltar Se anúncio nenhum Uma luz acendeu Você sabe que decidiu Como foi, não decidir Deixou a pista cortes Tem sapato Talvez, não é mais quem a fez Pois é dele a vez de jogar no xadrez Que ele fez, nesse mês Vejo com nitidez, eu ganhei lucidez Nos degraus do castelo Obrigado